Ato falho, né? Ato falho, mas vamos embora. Eu acho que a Beatriz tem uma história de vida maravilhosa, né? E tá acostumada a falar rápido, né? As pessoas que trabalham ali com vendas, né? O pessoal que é locutor de loja, né? Ela que trabalha no Braz anunciando ali as promoções, o que chegou, o que é queima de estoque, o que não é. Realmente ela tá acostumada a falar rápido e fala de uma maneira que envolve, né? Dá vontade de ouvi-la falar, porque realmente tem o dom da comunicação, né? Do jeito dela, né? Talvez ela não use ali palavras rebuscadas, como a gente via com a Raquel Xerazade na Fazenda, que também encanta, vamos combinar que também encanta, mas com o jeito popular dela, ela encanta por quê? Porque sabe usar da oratória. Então ela não merece sair, né? Não merece sair, vai sobrar pro Pizani, o que vai ser uma resposta que vai causar um estardalhaço dentro da casa. Aliás, o Rodriguinho já tá preocupado, né? Porque ele recebeu ontem um feedback do público. O que o público achou da liderança do Rodriguinho? E a palavra que veio pra ele foi alerta, ou seja, fique esperto, negão, que a casa tá caindo pro seu lado. Ele ficou ressabiado, ele ficou encucado, né? E agora com a saída do Pizani, certamente ele vai ter essa resposta. Aliás, o MC Bin Laden cantou a bola, né? Ele disse, ó, se o Pizani sair, esquece. O Nizam manipulou todo mundo, manipulou a Vanessa Lopes, que abraçou a ideia dele, né? E a casa vai cair pra todo mundo. A gente tem, né? Vamos dar uma espiadinha, então, nesse momento em que o Rodriguinho recebe um choque de realidade. O choque de realidade, ele acha que ele é o rei da cocada preta, ele acha que ele é o bam, 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 né? Que ele vai dar voadora na cara, mas aí vem o feedback do público, né? E coloca ele no devido lugar dele. Opa, negão, calma lá. Alerta, alerta quer dizer, sua liderança não foi tão maravilhosa quanto você imagina. A gente já vai dar uma espiadinha, mas eu quero ver o recado aqui da Tereza Rocha. A Beatriz animada, muito falante, mas não importa ter dinamismo oral, né? Do jeito dela. Ela só é engraçada, muito embora, eu acho que ela... Peraí, que eu tô meio ceguinho. Muito embora, acho que ela fica... Ela ficado... Ficará mais esperta. Ela vai entrar pro jogo agora e ganha confiança. Quando a pessoa bate no paredão e volta, a pessoa volta com mais... Opa, tamo no jogo, o jogo começou, isso aqui é uma guerra, né? Vambora. Eu acho também que ela vai voltar bem afiada, bem afiada pro jogo. Ó, a Lucília Reis. Isso do Davi falar que sou homem, acredito que foi forma como ele foi criado, né? Mas eu já bati nesse ponto, Lucília, seja bem-vinda aqui à nossa live. Não é justificativa, né? Porque... Ah, como ele foi criado. Ok, o mundo evoluiu, as pessoas evoluíram. Hoje em dia tem coisas que não podem mais ser ditas, independente se é o favorito do público ou se não é. Comigo não vai ter isso daqui de passada de pano, como a gente viu ontem, né? A Débora Seco, como a gente viu ontem o Lucas Penteado, né? Porque se fosse o Nizam e se fosse o Rodriguinho falando, ó, aqui é homem, aqui não é viado. Não, vocês estavam matando ele na internet, não estavam? Então, quando vem a fala de um favoritinho, né? Do público, aí, ah, é gíria da Bahia. Não, mas ele foi criado assim, né? Mas ele pediu desculpas. Não, comigo não vai colar, gente. Aí, realmente, comigo não cola. Não tô falando que ele tem que ser crucificado. Não tô falando que... Eu quero que ele saia. Jamais. Eu quero que ele fique. Eu acho que o Davi tá movimentando o jogo de uma forma, realmente, que vale a pena. Tá dando gosto. É aquele cara que vestiu a camisa, todo o BBB e vou pra cima. Mas a fala dele não tem pano. Pelo menos aqui na minha live. Em outras lives aí, vocês vão encontrar pano. Vocês vão encontrar o pessoal passando pano nos comentários, né? Nas páginas de fofoca. Por quê? Porque é o queridinho do público. Comigo não tem pano. Falou errado, pode ser Raquel Xerazade. Falou o Lucas. E pode ser o Bruno Tala, amor. Quando eu falar besteira, também, eu sou o primeiro a virar público aqui. Gente, eu falei, revi o que eu disse, e vou me desculpar aqui. Tá tudo certo, como o Davi fez. Ele se desculpou. Fato que ele se desculpou. Agora, ai, é gíria da Bahia. Ai, ele foi criado assim comigo, não vai colar, gente. Aila Maria...